Vai jogar, hein? Quem vai jogar? No 3, no 3 Não tá com o celular no bolso não, né? Tira o celular que tirou Vai, vai, cara 1, 2, 3 Vocês tacaram ele errado, mano Vai, vai, vai Sacanagem Foi muito velho Eu não consigo apoiar Eu não consigo apoiar Eu não consigo apoiar Não, não, no celular Vamos jogar ele agora Vamos jogar ele agora Vamos jogar ele agora Vai, vai, vai Deixa o outro óculos, é um enter É um enter Só vai dando pé, né? Vai jogar de novo Vai jogar de novo Sai do outro cara Ai, seu tronco Chega, cara Você vai se machucar Você vai se machucar Eu não, que eu tô com o celular Deus me livre Vai jogar de novo 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 Parece que eu não pato Não olhei de novo Caralho Posso caralho, caralho? Pô, mano Que eu continuo passando a minha perna ali Eu tô passando a gravar Você vai passar pra mim Ah, eu estou gravando Não posso, não posso É um acidente Caralho, tá aí Poder logo no Youtube É um acidente É um acidente